E está na hora do banho ao nosso pequenote. Pois é, na hora do banho também será divertido poder conhecer diferentes partes do corpo do bebê e ajudá-lo então ao desenvolvimento da sua consciência corporal. Com calma e seguindo o gosto e o ritmo do seu bebê, poderá ir brincando com a água e deixando a água cair sobre diferentes partes do corpo do bebê e dizendo É um pé! E poder notar diferentes reações do seu bebê. Por exemplo, se mexes mais os dedos do pé, se dá uma gargalhada, quer dizer que está a gostar. E na mão? Deixar a água cair sobre a mão do bebê. É na mão! E repetir várias vezes para que o bebê possa assimilar esta informação. Tudo com um ritmo muito próprio. Calmo. Dar tempo do bebê receber a informação. De reagir à sua maneira e de modificarem a brincadeira também ao interesse do bebê. Se gosta mais de chapinhar e de tocar com a mão na água. Vamos ajustando a brincadeira aos seus gostos. Isto acaba por fomentar um conhecimento mútuo e fortalecer a vossa relação. Pois é nesta troca de experiências e brincadeiras com o bebê que se vão conhecendo melhor e que se estreita o vosso laço afetivo. Gostas de bater com o pé, bebê? E podem ainda experimentar com a água na cabeça do bebê. O bebê gosta de água na cabeça. E, com todo o cuidado, a brincadeira na água pode ser muito divertida. Divirtam-se! E, com todo o cuidado, a brincadeira na água pode ser muito divertido. E, com todo o cuidado, a brincadeira na água pode ser muito divertido.